Nem começou a gravação, já contaram história pra caramba já, hein? Meu Deus do céu. Vixe, cara, vocês vão ver aí que vai começar já já um Lococast com esse ser humano folclórico do motociclismo brasileiro. É, mais ou menos. Me liga aí. Esse vídeo é um oferecimento do Prime Motos Brasil. E aí, seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um Lococast, o nosso programa hoje, cara. Eu aconselho todo mundo a sentar, com a maior paciência do mundo, pega uma geladinha. Aqui, ó. Aí, ó, já tá aí. Pega uma geladinha e se prepare porque hoje a resenha vai ser show. Hoje nós vamos falar de muita coisa e quem tá comigo aqui é o lendário Cid. Devagarzinho, né? Devagarzinho. A gente que é novo no motociclismo e tá começando eu, né? Tô começando aí. É bom pegar uns caras mais velhos pra contar as histórias, rapaz. Pode te engatar também, não? Bem-vindo aí, Cid. Caraca, beleza, velho. Cara, eu vou apresentar. Pra quem não tem ideia, o Cid é um cara que gosta de fazer barulho, né, velho? Sim, fazendo barulho. Fazer barulho bonito, né? E bonito. Ainda até pra dormir eu ronco. Aí, ó, tá certo, né, cara? Mas é ronco o V2, assim, né, cara? V2, aquele bonito, né, cara? Bom, o Cid, pra quem não sabe, é motociclista já... Quanto tempo, hein, Cid? Barbaridade. 74 pra cá, fazer a conta? O que eu vou fazer? 74 pra cá, 50 anos é isso? Não. É? É, quase 50. Ano que vem faz 50 anos. 50 anos. Puta vida, cara. Quer dizer... 50 anos. É? Mal sabia andar a pé, mas já andava na moto já, né? É verdade. É, com 14, com 63, a primeira moto, pra quem conhece, foi uma YB, 49 cilindrada, 4 marcha pra baixo. 4, 2 tempos. 2 tempos. Andava de 2 tempos. 4 tempos, aquela temporada, era pra quem tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente falava, né, que quem andava de 4 tempos eram os coxinhas, né? É, eram os coxinhas. Os brabão andava de 2 tempos e fedido. Muito. Fedido, né, cara? Porque colocava óleo de ristro junto no... No autolube. Pra fazer cheiro. Pra fazer cheiro. Porque a gente gostava, não era só de andar, tinha que fazer barulho. Sim. E o Tio, na época, pô, pra quem não... O Cid é o proprietário da Customer, deixa eu até explicar, né, cara? É. Customer, putz, é um fabricante, eu acho que é o... Hoje pode falar aí que eu acho que é o maior fabricante de escapamento do Brasil aí pra... Pro segmento que você atua, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não foi falo. A caminhada, vocês vão saber já já que... Vamos falar como é que foi a caminhada. Mas primeiro, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que falar por que a moto... O que te fez se apaixonar por motociclismo? Engraçado, cara. Eu acho que isso veio dos ancestrais, porque... Engraçado, cara, eu... Eu sou da família Land, né? Então, o meu avô andava de moto. Eu vim de Ribeirão Claro, norte e velho do Paraná. E o Fioravante Land tinha uma java. Caraca. Ia de São Paulo, morava na Rua Fidalga, Vila Madalena, a famosa Vila Madalena. Vila Madalena. Não existia nada disso que tem. Não. Eu, na garupa dele, me pegava, eu tinha o quê? Sete, oito anos? Nossa. Ia de java pra Ribeirão Claro. Tá brincando, você já ia na garupa? 380 quilômetros. Você já ia na garupa? Demorava 12 horas pra chegar. E não quebrava? Java, né? Ia parando. Java, pô. Se a java chegar sem quebrar, era... Nossa senhora, cara. Então, já veio, já... Você nem sabe como é que começou. Não sei, começou... Já tava no sangue, mas... Já tava no sangue, né, cara? Os ancestrais e a... A primeira vez, tinha 7 anos de idade, fez Rua Fidalga, Ribeirão Claro. Norte e Velho do Paraná. É, não é Ribeirão Claro, é. Às vezes o cara acha que é Ribeirão Claro aqui do lado ou não. É Ribeirão Claro lá. Claro lá. E de estrada ruim. Era Rua Rinho, Jacarazinho. Viu? Viu? Bandeirante. Nossa. Porque não tinha Castelo Branco. Não tinha, é verdade, cara. E aí, com isso, você acabou... Como é que você seguiu na vida, assim, dentro do motociclismo? Então, aí, com 14 anos, a família veio pra São Paulo, né? E vendo meu avô mexendo na moto, começou a ter uma proximidade. É aquela coisa de vai chegando, vai tendo, vê, né? E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo. Ah. Comecei a trabalhar na Cibramar. Cibramar? Frente a Copenhague, na Joaquim Floriano. Sei. Era uma concessionária Volkswagen, não é isso? Concessionária Volkswagen. É isso mesmo. E tinha uma vendedora lá que me achava o The Best, mas era 14 anos. E ela vendeu essa YB pra mim, pra eu pagar 100 cruzeiros por mês. Pagou parcelado ainda, na palavra. Aí, eu morava, namorado com ele. Sim. Eu pegava a minha YB e ia até Joaquim Floriano, assim, ó. Porque o guarda... Menor de idade, o policial naquela época era brabo, não era igual hoje, né? Não tô depreciando, pelo amor de Deus. É porque naquela época a polícia tinha mais autoridade. Hoje eles não podem, coitado. Até... E a gente morria de medo, né? As barcas pareciam Ave Maria. Era o tempo das barcas, das veraneias. As veraneias, vermelha e preta. Rota. Rota, Jesus Cristo, cara. Quando eu ia a rota, era apavorável. E aí, seja bom. Isso aí, que ano que era? 1974. 74. Ah, 74 e já tava... Já Ibirapuera, já rodava, já. Já rodava, porque aí eu trabalhei seis meses na Cibramar. E aí, levava de moto e tal, e tal. Fiquei conhecendo a Fórmula G, fui lá, bati emprego. Milton Benite me puxou. Você foi lá procurar emprego? Você foi lá? Quero trabalhar aí. Cara, a Fórmula G era uma concessionária Honda muito forte que tinha aqui em São Paulo. Muito grande. Não sei, chegou a ter quantas lojas? Tinha duas, não tinha? Tinha duas lojas. Duas lojas. Duas lojas. O tempo das motos importadas, né? Porque até 76... Podia trazer as motos. Podia trazer as motos. Quer dizer, trazia, né? A CB 125, não tinha CG. Em 76 houve a mudança, houve a nacionalização, e veio como CG. Aquela época tinha o que? A CB 200, dois cilindros, não tinha? Tinha. Tinha a 360... 350. 350. É, depois veio a 360. Caraca. Aí eu curti essas motos lá. Quando o Tucano, né? Foi quando em 76 pra 78, que teve alemãs, né? O motor da 550 que ele pegou em terceiro lugar, o Milton Benetti me pôs de castigo pra maciar o motor na bancada. Nossa, cara. O ventilador, chamava de UTI, né? Um litrão aqui pra abastecer os carburadores, e eu ficando olhando lá pra ver se... Puta, pra ver se tá correndo tudo bem. Puta, maciava o motor na bancada. Bancada. Caraca. Motor preso na morse. Viu, mas aí tinha preparação? Tinha. Tinha preparação? O Milton Benetti é um professor, né? É, né? Ele sabe... Já, falecido agora. Você aprendeu com ele? Aprendi com ele. E aí você já foi para dar mecânica naquela época? Mas eu nunca atuei com mecânica, né? Aham. Eu, aí, como houve uma procura absurda, tinha fila de espera pra 125, e começou a dar muito problema de painel e tal, o Milton me puxou, e eu fiquei responsável com o setor de garantia da 125. Da CG, já? Da CG, já. Da CG. Daí você ficava atendendo? Eu ficava atendendo o pessoal, eu ia pra oficina, hora de serviço, e testava as motos. A hora que saía da oficina, fazia revisão... Trabalho ruim, hein? Trabalho ruim pra caralho. E daí, então, daí, você já tá na moto, você de repente começou a falar, pô, pô, vou pra pista. O que que te deu pra querer ir pra pista? Teus amigos, né? É, né? A turminha. A turminha da Vila Ida. A turminha do mal, né? A turminha do mal. A turminha do mal, né, cara? A turminha do mal. E você mesmo trabalhando na Honda, você continuou tendo com a YB, não? Ou você trocou? Sim, sim. É? Sim. Fiquei um belo tempo. Aí eu consegui, já pra 78, eu consegui comprar. O Arnoldo financiou pra mim, que hoje o Arnoldo, hoje, não sei se ele tá mais nativo, mas é o dono da Constar, né? Que é os filhos dele que tá lá na Rua Pamplona. E aí eu comprei a 125, aquela amarelinha. Amarelinha e com a faixinha preta ali, né? A faixinha azul. Azul? Azul. E com essa que você já começou a querer... Sim, sim. Aí eu comecei a andar... Puta, Cid! Eu fico pensando, cara, porque eu vou falar, eu sou três anos mais novo que você, mas eu nunca tive essa... A gente brincava muito na rua, fazia graça na rua. Eu nunca imaginei na minha vida falar, pô, eu vou lá pra Interlagos e vou meter o louco lá. Nunca pensei. Nunca imaginei nem possibilidade. Tudo bem, você já tava dentro lá, né? Ah, mas não tinha experiência de... Não. Não, foi tudo na raça. Não tem... Você foi lá... Aula não teve nada. Você foi lá... Já saiu, já saí pra andar. Sem saber tomada de tempo, tocando... Aprendeu? Tinha um grande amigo meu que ele foi piloto oficial da Ronda, né? E eu andava no vácuo dele, né? Foi o cara... Pra ter a presença da pista. Se o cara caísse no buraco, você cairia atrás dele. Então você aprendeu no... Na raça. Na raça. Na raça. Vai na bota do cara... As primeiras tudo sem carenagem. Aham. Né? Só com o Tomazelli ali, o escapamento... Puta, é verdade. Nossa. Só trocava a coroa, né? Um dente menor pra... Deixa a relação mais longa, né? Deixa a relação mais longa. Queimava a embreagem e saía. Nossa, velho. E o pior que saía com quantas motos assim, largadas? 60. Puta que... Era um bololô danado. Na saída, quando não esparramava, antes de esparramar o pessoal, a curva a um, a dois e a três, você fazia encostado nas outras motos. Nossa, batendo... Mas vai batendo assim, ó. Puta, vida. Olha, e era o circuito antigo ainda, né? São Timilio e 200. É, era... Puta, era um... Cada volta era uma vida, cara. Nossa, velho. Puta, velho. E daí chegava... Mas nunca ganhei também. Não? Andava só... Entendeu? Na fórmula... Na cinquentinha, anel externo, eu cheguei a pegar em segundo. Mas de Fórmula Ronda tinha os moleques, não é? Tinha os caras bravos já, né? Tinha os caras bravos, já, né? Com financiamento... Diferente. O cara dedicava a vida... Décimo, décimo segundo... Mas também você só ia no dia da corrida lá, você não treinava, não tinha, né? Não tinha verba, né? Fala, ó, corrida é amanhã, então tá bom. Pegava uma moto, dava um tapa nela e... Desmontava ali, desmontava um pouquinho e ia embora. Do jeito que tava, vai. Do jeito que tava, vai. Porque era a moto que andava na rua. Era a moto que você usava no dia a dia. Ia trabalhar com ela e depois ia pra pista. Puta. Cara, muito legal. E chão, nunca tomou? Tomei um chão. Tomei um chão pesado na três. Quer dizer, o menino bateu na minha traseira, eu virei e fui. Aí saiu raspando tudo. Raspando macacão de couro naquela temporada. Aham. Não, mas você roda, você acaba ralando uns 200 metros no lugar, né? E aí queimou tudo. Aí na hora eu fico pensando, naquele momento que você caiu, tá lá ralando pra tudo quanto até o lado, você em algum momento pensou, cara, e a minha moto, será que tá boa assim? Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. É olhar onde a moto tá indo. Tá ali, entendeu? Tá se esgalando. Entendeu? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Como, cara? Porque não adianta, né, cara? A gente fica com esse negócio da moto, fala, putz, quebrou o braço, conserta tudo, mas e a moto? É. A moto tá boa, tá bem. E aí... E você... Meu Deus, não tive uma fratura, nada. Foi só queimadura, mano. Naquela época, a maioria dos pilotos eram poucos que tinham gente bancando, né? O resto era no peito. É, o motociclismo no Brasil nunca vingou, né? Essa é a possibilidade. Nunca. 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 Nunca teve... Um apoio. Nada, nada. A federação, nada funcionava. Apesar da gente ter muito motociclista no Brasil, mas o esportivo mesmo não teve apoio nunca em nenhum... Isso até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje eu vejo muita gente aí batalhando, pô, o cara tira dinheiro do bolso, vai treinar, faz um monte de coisa, e parece que as marcas não têm interesse em... É impressionante. Não faz questão de alavancar a coisa e fazer rodar. E, pô, condição a gente tem, né? Tem, muito. Condição a gente tem. Tem bastante autódromo, tem muita gente querendo fazer... Eu acho que depende muito, eu acho que talvez as grandes mídias apoiarem, porque daí o patrocinador fala, pô, agora eu vou ter um retorno, né? Mas eu acho que hoje na época que a gente tá aqui de tanta rede social, tanta coisa assim, pô, não precisa ter uma TV cobrindo, cara. Hoje em dia até pelo YouTube você faz uma transmissão ao vivo e a rodar bem. Tem, hoje tem a Superbike, tem, mas você não vê, não tem. É verdade, até o próprio Superbike você vai vendo um canal fechado, né? É... Restrito ao pessoal que ama aquilo ali. Aham. E eu acho que por isso que eu gosto de conversar assim, porque às vezes o... Essa... Eu acho que essa geração sua de pilotos assim, você, pô, Jacaré, Tucano, esses caras... Casarini. Casarini, pô... Do Celso. Ah, do Celso. Esses caras foram a última geração de heróis mesmo, os caras brabo. Brabo. Porque esses caras se corressem lá fora, correram alguns e brigavam, mesmo não tendo a mesma moto que os caras, o cara ia lá e brigava bonito, né? Tinha uns caras muito... muito brabo na tocada. Muito. Muito brabo. E sempre no... como é que fala? No esforço próprio, né, cara? No esforço próprio. Agora na Fórmula G apoiou bastante também, né? Apoiou, apoiou. Apoiou e tinha um pouco da Honda também, né? Uhum. Mas... Eu lembro do esforço que o Tucano fazia. Porque... Não conseguia para trás. Não, né? Não tem. Às vezes o cara fala, ó, eu te dou o capacete, aí eu te dou o macacão, mas o cara não tinha dinheiro para comprar um prato de comida, né? Não tinha dinheiro para alugar a pista para fazer um treino verdadeiro. Puta, então... Aí, vendo esse prisma, vendo isso tudo, eu comecei a falar assim, puxa vida, é uma coisa que eu amo, é moto. Uhum. Então eu vou tentar sobreviver... Do que eu gosto. Do que eu gosto. Não, né? Então eu tinha uma outra atividade. Uhum. Né? Em 1994... Uhum. Eu comprei uma Furca 750. Puta vida! Em 94. Caraca! E... A gente pilota de ouvido. No orelhão. No orelhão. Não é de conta de ouvido. Não. Aí o que que aconteceu? Eu queria sonoro. Ninguém quis fazer. A Sarachu existia. Sarachu antigo, né? Não existia mais. Uhum. E nada. Então eu peguei, comprei as máquinas, levei para minha casa e eu fiz o escapamento dela. Fiz o escapamento de nós. Porque você queria a tua Vulcan com barulho. Com barulho. Com barulho. Aí o que que acontecia? Essa moto em 74 não existia, né? Era muito pouco em 74. Sim. Era o tempo que andava de rally através do ISO e tudo mais. Mas era o tempo da quarta via. Uhum. Então não tinha. Não existia nenhuma situação de... 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 Facilitar para o segmento russo. Eu paguei 12 mil e 400 dólares. Na Vulcan? Na Vulcan vista. Meu, mas só que dólar... A gente falava... Mas era grana pra caramba. Era muito, né? Era dinheiro, velho. Eu tinha uma outra atividade que me concebeu isso. Uhum. Aí voltando. Fiz o escapamento e tal e comecei a andar. E eu ia sempre ali, porque... O Arnoldo e o Milton Benítez... Uhum. Que trouxe... Essas motos. Uhum. Né? Ele foi o primeiro a trazer. E eu acreditei... Na motocusto no Brasil. Puta, você foi um dos primeiros, cara, a botar a fé, então... Que pô, esse segmento... Eu acreditei profundamente. Quando eu andei na moto, senti um belo de um conforto. Uhum. Né? Porque eu vim de toda a loucura. Uhum. Andava... Andava... Tudo que não podia fazer, eu fiz. Uhum. Né? Tudo aí... Já tinha, já. Uhum. Né? Em 94, meu filho tinha dois anos. Então a gente fica um pouco mais assentado. Sim. Fala, pô... Já aproveitei, né? Já fiz as cagadas... Aí andava... Nos finais de semana, no sábado, eu ia lá e tal... Aí o pessoal via o escape, quem que fez e tal... E começou em casa, cara. Puta, a customer começou numa brincadeira. Uma brincadeira numa arruela pro meu gosto, que eu fiz pra mim. Uhum. Pro amigo e tal, aí eu comecei a cobrar, eu falei, opa... Pô, aqui vai dar negócio. Aqui vai dar negócio. Aqui eu fiquei uns dois anos assim. Fazendo em casa. Fazendo em casa. Fazendo em casa. Então, eu trabalhava com o falecido Walter Derano, né? Dono da Ripasa. Uhum. Cuidava das empresas dele, não da Ripasa, dos outros grupos de empresas. Saia quatro e meia, cinco horas, né? Uhum. Eu fui pra casa e... Serra, esmeliradeira e tal... Vai, vai, vai... Você tinha... Até um dia que o... No condomínio morava o dono do... Todos os dias? E eu não deixava ele assistir nem a novela, nem o João. Porque você tava... Eu falava as dez. Uhum. Aí ele bateu lá na minha porta e falou assim, não. Amanhã você vai lá pro galpão... Monta as tuas coisas lá. Monta as tuas coisas lá. Aí montei tudo lá. E aí começou a ficar... A logística minha começou a ficar ruim, né? Uhum. Aí eu contratei uma pessoa... Contratei o Martinho... Tu tá comigo até hoje. Uhum. E... Começou. Puta vida, cara. Aí começou a ir moto. Vai moto, vai moto eu não venci, ó. Uhum. Porque não tinha. Só moto custo. Nunca... Nunca mexeu com outra moto. Uhum. Nunca... Mas então... Até aproveitando esse parênteses, você falou só moto custo? Mas a Índia é moto custo? É, o pessoal fala que é moto custo, né? Uhum. 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 A turma fala, tem que aceitar, né? Tem que aceitar. É, tem que aceitar, cara. Mas eu não sei se ela é boa, porque ela veio e não emplacou aqui, né? Verdade, foi embora, né? Foi embora. Não sei o que aconteceu. A turma não gostou, não. Eu acho que não gostou. Eu quero, né? Eu quero ir para casa alguma. Cid, você tem algum... Você tem... Essa vulga você já vendeu, óbvio. Não está mais... Mas você tem algum... Exemplar desse teu primeiro, assim, dos seus primeiros... Você acredita que não, cara? Puta vida. Você acredita que não, cara? Puta vida. Então... E você fazia o quê? Camelado? Comprava os tubos inox e ia fazendo... Na mão, cara. E... Abafador, essas coisas, você também ia fazendo, estudando qual era o ronco que dava mais legal? Depois eu vim de pista, então a gente já tinha uma noção. Uhum. Uhum. De fluxo, é compressão de moletor. Uhum. Então eu já tinha uma facilidade. Quer dizer, não foi tão assim na aventura. Até anterior a isso, uma das empresas do Derane era a CRT. Uhum. Né? Então eu fui diretor da CRT durante quatro anos. Uhum. Você vem catalisando a experiência. Uhum. Né? Aí... Porque diga-se de passagem, eu não tenho vergonha de falar, eu sou formado em Educação Física. Você é professor de Educação Física? Então se aprendeu tudo isso no... Vamos ver, dá certo aqui, não dá certo. Eu fiz alguns cursos de... Sim. Né? Uhum. Na parte aí de estamparia, né? Lógico. De máquina, essas coisas todas. Um dos mais... Foi mais mesmo no... No apetite. Uhum. No sabor de gostar. Porque eu acho que todo mundo... Entendeu? Se prestar atenção, tem interesse e for correto, ele acaba conquistando o seu desejo. Eu acho. Eu acho. Tem que ter perseverança, tem que ter fé e tem que ser honestinho. Também. Não tem que fazer barbaridade. Uhum. Né? Porque eu tenho um tio no interior, em Brancuário, que fala... Melhor vermelho uma vez só do que amarelo o resto da vida. Errou, pede desculpa, conserta... É isso aí. E arca com as tuas consequências. Eu acho bom isso aí. Mas não faça coisa errada porque é complicado. A vida cobra. E a vida cobra. A vida cobra. Putz, então você foi assim, daí você... Aí você pensou assim, cara, pô, tá indo, não sei o quê, vou montar... Aí você formalizou a empresa, Danitão. Em 2002, cara, eu criei o CNPJ. Puta vida. 2002. Não, mas já faz 21 anos também. 22 anos. Já tinha já um monte de... Né? Uhum. Eu trabalhava na clandestinidade total, né? Uhum. Ah, mas pra começar não tem outra maneira, né? Não tem. Você vai abrir uma empresa, você não sabe nem o que vai acontecer, se vai dar certo. Foi assim, né? Eu sou muito humilde, não tenho vergonha de falar, eu comprava uma roela pra vender, pra comprar uma roela e meia, porque não dava nem pra comprar duas. Uhum. Uhum. Então hoje, óbvio, né? A gente tem um pouco mais de segurança, a empresa é sólida. Então. Mas no começo... Mas foi difícil. É lógico. Foi difícil. Você tem que fazer... Não tem aquela coisa que eu falo, pô, vou investir todo... Você investiu todo o seu capital. Comprou um escapão, um cano, duas arruelas... É, eu investi. Comprei uma mig, uma lixadeira, uma policorte. Pronto. Aí foi o capital social da empresa. Ele tá tudo ali. Mas não tem jeito. É até você pensar no... Vai, vamos falar do Brasil, que era naquela época, do que é até hoje. Empreender é pra poucos. Porque você tem que ter muita coragem, muita vontade e determinação. Porque... É uma parte, não vamos falar dessa situação que é horrível. Uhum. Mas não existe o fator colaborativo, né? De quem podia ajudar o pequeno, o médio, o empresário. Não, não. Né? A bem da verdade, como que eu me sinto hoje? Né? Eu me sinto escravo pra captar recurso pros caras. A gente sabe isso. A gente só serve pra isso. É. Eu sirvo pra isso. É. O chicote... Porque tem mês que eu não tiro o que eu pago de imposto. É teu sócio... É... Mas não me paga. Uhum. Entendeu? Uhum. E não paga pra ver. Paga pra ver. Uhum. Eu fiquei um tempo atrás, na pandemia, três meses sem pagar o DAS. Corri risco de não emitir mais... O cara te bloqueia tudo, né? É. O cara te bloqueia. Então o governo é uma mãe, né? É. Mãe de... Puta, e aí você foi pro setor custo... Deu sorte não, mas coincidentemente foi justamente aquela época que as Harley começaram... Puta, a Kawasaki tava trazendo as Vulcan... Tinha as Viragos, tava aí... Viragos... A Honda trouxe um pouco, né? Coisa mais linda do mundo, né? Puta... A 1800... A 1800... Puta, que era coisa linda... Tem instantes, Capadeiro. Uhum. Aí a Harley já veio também mais forte... Aí a Harley veio muito forte. É. A Harley veio e intimidou todo mundo, né? É. Intimidou o maior fabricante, né? Na temporada, né? Uhum. De moto japonesa que foi o Japão. Aí a Barra, Honda... O pessoal assustou tanto... Pararam de trazer a Moto Guzzo. Parou. Pecado, né? Eu acho. Pecado. Eu acho. Tinha que ter, todas as marcas tinham que ter aí... A Prota Kawasaki não devia ter parado de trazer a Vulcan 900... Acho que era... A 1500... A 1500... Agora parece que descontinuou até a 1800... Puta... Então... Aí a Harley abraçou tudo que... De certa forma, para as outras montadoras foi ruim... Mas você pegou e começou a desenvolver também praiolas, né? Sim, sim... E... E... E trabalhei, viu, Flavinho? Ah, imagino. E a Nossa Senhora? Eu imagino. E a Nossa Senhora? Eu imagino... Sabe por quê? Eu lembro de uma época... Que em toda a concessionária Harley-Davidson que a gente entrava... Tinha o display da customer lá... Com toda a linha de ponteira e escapamento... Pra todas elas... Agora... Imagina só... O que foi de manobra feita... Uma empresa nacional... De pequeno porte... Conseguir colocar um expositor dentro de uma concessionária Harley... Não é pra qualquer um... Porque dentro da concessionária Harley não entra nada... A não ser cancelado pelo americano... O cara tem que aprovar, hein? Ainda mais uma coisa que vai colocar na moto que ele fabricou, né? É... Não é pra... E hoje graças a Deus, né? É óbvio que a gente tá passando uma fase bastante difícil, né? Mas a gente continua ainda... Tá vindo, né? Ô Cid... A gente tá voltando um pouco no passado... Puta, cara... Tem uma coisa legal... Hoje a gente fala do cenário de hoje... Como a gente tá... Tudo... E a gente tava conversando antes aqui... O Ronaldinho tava puxando na memória aí... Ó... As épocas de juventude transviada... Nossa... Que a gente fazia... Eu era muito... Eu era... Hoje não é mais novo... Mas naquela época eu... Três anos... Quando vai... Você tinha 17 e eu tinha 14... Você olha pra mim e fala... Pô, pirralho... É... É... Hoje não... Era grande, né? Era... Eu lembro que eu até tava falando pro Ronaldinho... Eu falei... Cara... Eu ia lá pra Rua Augusta lá... E eu ia de cinquentinha lá... A... FS1... Eu tinha uma FS1... Puta... Aí eu ia de cinquentinha lá... Toda capenga parava na Augusta lá... Porra... Os caras lá passando de sete galas pra um lado e quinhentas fora pro outro... E eu ficava pequenininho... Eu falei... Caraca, né? Viu os caras lá, né? velho... Cê... Cê... Cê já tava na... Ou cê já... Essa época aí... Essa temporada... Que era a temporada do... Tu tinha... Tu tinha... Eu fazia o Mike Nelson... Mike Nelson... Verdade... Também dava trabalho, hein? Tava... Nossa... Aquela moto dava trabalho... Puta... Hoje em dia tá muito fácil pra andar, né? Hoje... Cê tem a BS... Cê conversa com a moto... Aham... Tem moto que cê fala pra ela não deitar mais e ela te correr... É isso... Quero ver lá atrás... Vixi... É marca A ou marca B? É o que tem, velho... É o que tem... Às vezes cê dava sorte de catar uns usados ainda... Falou... Pô... Cê ainda dá pra usar... Coloca na moto aí... E eu não riscava pneu... Isso, cara... A gente fazia isso... E era feio... Agora... E cê imagina, cara... E eu fico pensando... Meu... Dois Tempo... Rolaldinho lembra... Dois Tempo é bruta... É bruta... Quando o cara chega e fala assim... Ah... Uma Dois Tempo... Ah... Uma 380... Pega uma 380... Você que tá acostumado a andar com essas motos aí... Mil e oitocentos... Não sei o que... Meu Deus do céu... Vai pegar a bicha e chama ela... Eu acho que dá problema... Dá problema, cara... Dá problema... E outro... Depois que acelera num breca... Depois ainda... Tem essa, né, cara... Num breca... E cê fica lascado... Então... Aí o pessoal fala da Viúva Negra... Aham... A Viúva Negra não é a 74... A Viúva Negra é a 73... Que eu tive uma... 72... 73... Que o freio dianteiro... Era tambor... Era tambor... Era tambor... Eu tive uma... Cor de abóbora... Caí muito... Ah... Mas também... Não brecava nunca... Porque... Não... O problema não era... Ela brecava demais... Cê fazia isso aqui... Ela já... A jali catava... Já travava... Já travava na hora... Aí cê escorregava de frente... Porque daquela chicotada, né... A panela dela parecia... Metade da rola... Era assim... Desse tamanho... As lonas... Por isso é lona de caminhão... Nossa Senhora... Então cê encostado... Já dava o coice... Aí dava aquela chicoteada lá pro lado... Cê fica... Ave Maria... Então... Porque as vezes o cara fala... Eu tive uma RD 350... Mas eu tive a 87... Aí muita gente ia falar pra mim... É a Viúva Negra... Eu falo... Não... A minha não é Viúva Negra... A minha é a LC... A LC já é outra moto... Já tinha aquela válvula lá... O YPVS... Era bruta também... Bruta... Mas... Era muito mais segura... Hoje cê pensar... Não é segura porra nenhuma... Mas na época... Ela era muito mais segura... Hoje... É... Mas era muito mais segura que a 73... Que cê tava... 73... A 74 era freadisco já... Já era... Já era outra... Eu achava que a 74... Ela chamava de Viúva Negra... Porque eu não cheguei a andar nessas RD 350... Eu andava na 200... Que eu acho que era quase a mesma merda... Quase a mesma merda... Bom... Tanto é que eu ganhei... Que um presentinho... A 200 também era... Era a panela... Era a panela também... Mas... Isso é um perigo... É... A chuva não freia... Não... Na chuva... No freia... No seco... Te derruba... Não adianta nada... Cara... Hum... Hum... Vou acompanhar você no cigarro... Aí... Cara... A gente ficava pensando... Naquela época era um romantismo danado... Hoje a gente tá numa posição... Numa situação... Tudo... Que hoje a maioria do pessoal... Tem moto boa... Por pior que seja a moto... Ela é boa ainda... A moto é... É... Tem muito mais tecnologia... até hoje a engenharia já avançou pra caramba, tudo, né? Então hoje, mesmo numa moto e outra, hoje não tem moto de violenta, né? A não ser as... Não, hoje tem controle de tração. Tem tudo, é. Hoje o cara... Você tem o direito de errar, né? Porque não vai cair no chão se errar. Não, não. Hoje, pra você cair, você tem que fazer muita coisa errada, né? Tem que ir, tem que ir, errar... Meu Deus do céu. Errar de A, Z. Aquela época você piscava o olho e tava no chão. Porque não tinha, a moto não te ajudava em nada. Não ajudava em nada. Não tinha, porque não existia hoje você falar assim, puta, hoje eu pego um cliente e falo assim, pô, mas você tem... Ah, você comprou uma Fatboy. Ah, mas você tem um metro e... Hoje aconteceu isso na empresa. Ah, eu tenho um metro e sessenta e sete. Pô, pera lá. Então você vai aqui, vamos mexer nesse banco aqui, vamos abaixar um pouquinho, banco mais fino, pra você ter mais posição com o cavalete, pra você passar mal o pé no chão. Vamos aumentar um pouquinho aqui essa plataforma. Fazer um guidãozinho aqui. Um guidão mais próximo de você e tal. Acerta a moto pro cara, né? Aquela época não, e naquela época a gente não queria nem saber isso. Não. Porque tinha que pôr o Tomazelli. Sim. Não interessa, você vai andar todo torto, não. Eu quero o Tomazelli, cara. Coloca ali, eu quero andar de Tomazelli. Meu Deus. Botava o dimensionadão ali, né? Botava o peixe na tampa do tanque ligado. Nossa, calma. Puta vida. Era legal pra caramba, era uma fase muito romântica, né? É. Hoje, pô, eu fico pensando, naquela época os caras falam, ah, mas e Harley, como é que entrou na tua vida? Cara, Harley entrou na minha vida, sabe por quê? Porque eu, quando roubaram a minha RD, e eu falei, cara, eu não quero nunca mais moto que Ladão quer. E aí a Harley era o maior que Ladão não queria. É verdade. Porque eu queria comprar, depois eu tive outras, andei muito no mato, né? Então eu tive moto de trilha, todas essas coisas. Aí quando eu falei, pô, eu queria uma Rayabusa, na verdade. Maravilha, exatamente. Eu queria, eu queria uma Rayabusa. Falei, meu, Ladão gosta. Aí eu fui pra Harley. Aí vim pra dar Harley pra cá. E até hoje, né? Hoje em dia, que nós temos hoje, pra você passear, pra andar, é Harley. Uhum, uhum. Acabou que agora eu gosto pra caramba. Gosto desse jeitão andar assim. A cota de merda a gente já fez, né? Já fizemos, né? Agora a onda é... É, nós somos privilegiados por estar hoje conseguindo andar, sem mancar. Sim. Entendeu? Não tem nenhum membro. Nada. Porque nós tivemos toda a possibilidade de... Não tá aqui hoje. Tá aqui hoje. Ou tá tudo... Todo lascado. Todo lascado. Como a gente perdeu um monte de amigo ainda. Muito. Muito amigo. E você... Depois... O Cid, cara, que eu ia falar da... Hoje a customer já tá estabelecida, tudo. E hoje você trabalha com... Fazendo o escapamento personalizado. Quer dizer, tipo, além dos de linha que você já faz normal. Ah, eu quero uma ponteira pra minha Touring. Ah, tem essas três modelos aqui. Mas aí o cara fala... Ô, Cid, eu queria fazer um escapamento diferentão pra minha moto, não sei o quê. Aí você projeta... A gente chama isso de projeto especial. Porque tem muita gente que vai pra lá, né, tira a foto de uma Ducati lá fora e fala, pô, tem esse escapamento que eu quero pôr na moto. Então, o cara vai pra lá com esse intuito e a gente tem que ir lá... E ir trabalhando... É assim, aqui não dá certo, devagarzinho, pra fazer com o cara entender, porque... É... É complicado, né, Flavinho? Não é... É que o cara só vê o lado estético, mas tem toda uma... Ninguém lembra que ali dentro tem um pistão sacrificando pra fazer 500 quilos andar. Aham. Né? Ele precisa de trabalhar sossegado. É. Não é por dois canos aí... E... Entendeu? Aham. Então, a gente, hoje em dia, na orelha a gente escuta, tanto, né, dá em cima disso, a gente já veja, eu vejo, tem escapamento americano que você fala assim, não é possível que o cara... Fez isso aí. Fez isso, né, cara? E às vezes você acha que o cara fez aquilo lá, fala... Às vezes a pessoa fala, pô, não, mas isso aqui foi feito nos Estados Unidos. Não é tudo que é feito lá que é bom, né? Não é, né? Não. Às vezes o cara vê e tem aquela coisa, tem aquela... Eu lembro muito bem quando eu pus o rabo de peixe na minha heriteja que vocês fizeram pra mim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando você falou pra mim, ó, ela vai passar aqui por trás, mas a gente não enforca o cano. O mesmo diâmetro que sai é o mesmo diâmetro do final, porque senão você tá matando alguma coisa da moto ali, né? Todo, exceto o Bassani, todo o escapamento americano, no chassi antigo, porque o chassi novo não dá de contornar a primária, né, o segundo cilindro, então ele sai por baixo. Eu desenhei um suporte, a gente troca a posição da bobina. Eu lembro, afasta a bobina. Afasta a bobina, que o suporte original estrangula, aí o pessoal pega e amassa o tubo. Aí você sacrifica o segundo cilindro. Você tá enforcando ele. Enforcando, ele vai aquecer. Você não vai sentir, pra quem não, entendeu? Mas tá trabalhando forte. Mas a médio e longo prazo, a conta vem. Vai. A conta vem. E pra você ter ideia, Flavinho, quando o Zanini tava aqui em São Paulo, todos os escapamentos que eu idealizei, eu fazia dinamômetro pra vezes. Ah, sim. Então, se você, eu vou falar da marca, eu não costumo falar marca, mas eu vou falar com a marca que todo mundo almeja aí, que é o Vance. Aham. O Vance Rápido de Peixe, ele é estrangulado. Ele é? Sabe quantos cavalos dá na roda? Aham. Menos seis. Ele mata a moto? Mata. Seis cavalos. Puta vida, Carla. E só por esse detalhe, o escape que a gente faz trocando o posicionamento da bobina, o tubo passa redondinho ali. Aham. Ele não aumenta e não diminui. A moto vai trabalhar normal. Mantenha o que a fábrica fala. Aham. Entendeu? Tá vida. E dá muita diferença. Eu já ouvi gente falar, pô, se eu colocar um escapamento, não sei o que, eu vou ganhar tantos cavalos a mais. Acontece isso mesmo? Dimensionando ele direitinho? Nas ponteiras de linha que a gente trabalha, o chassi antigo, 1600, dá quatro cavalos e meio. Só uma troca de ponteira. Não precisa fazer nada. Se colocar um filtro Cayenne, vai pra seis cavalos. Isso o dinamômetro tem os gráficos lá. Então realmente, Cid, voltando aqui, aproveitar que a gente deu essa paradinha aqui, aproveitar que o Cid tá aqui, ó, a gente, cê pode seguir a Customer pelo Instagram. Sim. Cê pode seguir, cê tá no Instagram, cê tá mais aonde? No YouTube, cê tem alguma coisa? Ah, tem, tem. Então tem a Customer no Instagram, no YouTube, eu vou deixar na descrição o link pra vocês visitarem lá. E vamos voltar pra, ah, e também, né? Aproveita aí, já deixa o seu likezinho no canal, a gente tem que falar isso aí, né? Deixa o joinha, tá curtindo, pô, se inscreve no canal aí. Porque, ó, eu vou falar, eu adoro o Flavinho, tenho amizade, nós somos da antiga, mas é difícil. É difícil, tem que ter amor, tem que ter muito amor. E se você almejar dinheiro, pode esquecer. Esquece. Vai pra outro segmento porque é complicadíssimo. É complicadíssimo. Então tem que gostar, tem que amar muito. É verdade. Porque se você for pensar no fator, ah, eu vou ficar rico fazendo isso, vai, pode mudar de área, velho. Porque não vai, pode mudar. Pode mudar. Você tá naquela visão, não vou fazer um negócio, não, cara. Isso aí... É restrito, é pequeno. É. É. É complicado. É competitivo, né? Mas eu quero até deixar uma deixa, porque de dois anos pra cá, nós começamos a ter incidência de furto de ralha, talvez. Começou. Tá certo? Começou. Então, o que que acontece? Eu montei uma cabine de pintura na fábrica, né? Eu tô... A primeira moto que eu tô 100% customizando, peguei uma F6 2007. Nossa! Desmontei ela inteira, né? Eu tô fazendo no Insta. Passo a passo, né? Passo a passo. Mas até chassi, desmontou tudo. Vai deixar lá... Ué, vou trazer ela de uma forma diferente. Aham. Né? E aí, o que que acontece? O que que a gente tá percebendo? Porque nos eventos, em um evento que aconteceu aí, roubaram duas. Sim. Dentro de estacionamento. Sim. E este moço que tá comigo lá, ele é um desenhista, tatuador, e ele faz um engrave que Deus duvida. Eu sei quem é. O cara é bom. É bom. O cara é bom. Aí, o que que acontece, cara? É... Pra você ter ideia, ele tem uma 883 todinha no engrave. Linda. Ele não tem nem seguro, Flávio. Nossa. Porque aí eu comecei a pensar, poxa, é verdade, né? Você pega uma tampa de primária e faz o engrave. Bate o relevo. Meu, já virou obra de arte aquilo lá. Como é que o cara vai roubar a moto pra vender as peças? Não vende. Você tá me ouvindo, né? Aham. Porque ali tem a cara ali, né? Tem a cara. Porque anteriormente, lembra de uma temporada aí, há pouco tempo atrás? Você pegava uma maquininha e gravava o número do chacinho, tudo... Nos vidros do carro... E não roto também? Aham. Então eu falo, poxa vida. O engrave acaba servindo pra isso, né? Você vai fazer uma... vai caracterizar. Aham. Quem é que vai comprar uma tampinha de cabeçote com uma gravação menos que for mínima? Não. E outro, o mercado nosso é pequeno. Cara, você pegou um negócio errado aqui, amanhã já sabe de quem é, cara. E essa semana, fizemos três rabo de peixe com gravação. Nossa. Três. Que coisa mais linda do mundo. Nossa, velho. Uma a gente entregou hoje. Nossa, coisa mais linda. E quando você fala assim, poxa, o cara que vai pra roubar, ele fala, poxa, isso aqui... A não ser que ele desmonte a moto pra vender o interno. Ah, pode ser. Hã? Mas ele vai procurar outra, que não é, vai procurar outra. Então eu falei assim, poxa, sem querer. Sem querer veio isso, me chamou a atenção. Porque praticamente você tá colocando uma impressão digital na moto ali, né? Você tá deixando... E outra, não é não só pelo fato da segurança, mas que fica bonito também. Fica bonito pra camisa. Eu tinha um amigo nosso que tinha uma fat boy toda no engrave. Desde o guidão, tudo, ela tá toda no engrave. Era linda, era linda. Essa FX, eu tô fazendo um guidão sem riser. Sem riser? Sem riser. Vai direto na mesa? Vai direto na mesa. Caraca. De duas polegadas, vai ficar um negócio... Tá, vida cala. Vai ficar pãe. Puta vida cala. Pô, os negócios são bons pra caramba, cara. A gente tem... Cara, eu tô com raiva porque eu tô vendo aqui no tempo, a gente tá com pouquíssimos minutos aqui pra terminar o... Ah, seis minutos, cara. Bárbaro. Ah, puta sacanagem, pô. Isso é mesmo, porque... Ah, né? A gente tem pronta coisa. Mas eu já vou dizendo uma coisa aqui. Cês tão gostando da conversa do Cid? Cara, dá pra conversar muita coisa porque antes da gente começar a gravação já tava uma resenha aqui, nervosa. E tem tanta coisa legal pra gente contar, cara. Tem coisa... Então, cês tão gostando? Deixa aí no comentário. Pô, eu quero que o Cid volte, porque eu quero que eu ouvi mais mentira dele, porque... Isso não. Né? Pô, coloca no comentário. Cê conhece o Gans? Sim. Posso contar a história dele bem rápido? Lógico. Então, o Gans apareceu na empresa. Uhum. Ele tinha uma Daina. Uhum. Aí, ele queria colocar a ponteira. Ele queria pagar a ponteira. Uhum. Tá? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, Gans. Eu vou instalar essa ponteira, o som médio, e você vai andar. Eu já vi uns filmes seus. Se você não falar a real, cê vai pagar a peça. Mas se eu perceber que cê tá sendo bem honesto, a peça é sua. Mas se for uma bosta, se você não falar que for uma bosta, nós vamos perder a amizade. No fim, ele ficou com a ponteira. No fim, ele ficou com a ponteira. Ele ficou com a ponteira, cara. Puta. Então, foi uma coisa assim que ele tomou um susto. Uhum. Isso é legal. Eu sou muito grato. O Gans é um cara muito bacana, um cara muito... Nós fizemos uma boca de serpente na esquidinha dele, na 900. Na 900, ele. Escape lá. Uhum. Ele começou a fazer track day, começou a ir... Estou andando com essa moto lá em Terlácio. O Gans era um dos caras que eu assistia antes de sequer imaginar que um dia ia ter um canal no YouTube e eu assistia a ele. Assistia a ele, o Jeff, e assistia o Filipeca. Eram os caras que eu assistia antes de começar. Eram os canais que eu gostava de assistir. E o Gans o escape... Ele tá inativo agora, mas tem muita coisa legal no canal dele é escape na cidade. E depois ele tá mais tranquilão agora. Porque o YouTube não é fácil não, tá, gente? Eu fizemos muita coisa, né? Lá em Sorocaba, junto com a parceria com o Christian, fizemos uns guidões especial para o Tarandão. Fizemos muita coisa. Um tratamento dimensionado para aquele tipo de prova. Ô, Cid, se você libera, às vezes, assim, um cliente teu que queira ir lá... Um cara que falou, pô, eu quero fazer um negócio legal na minha moto. Ele pode chegar lá na customer lá e conversar com vocês? Ah, é só chegar, não tem... Dá um ligadinho. Pô, só tá aí hoje, vou... Eu queria que você visse minha moto pra eu... Sim, na hora. Eu amo isso, cara. É, né? É a minha vida. Não, as mulheres da gente falam, cara, mas como é que vocês conseguem falar tanto tempo da mesma coisa? Falei, você acha que é a mesma coisa? A gente já falou, não é a mesma coisa. É verdade. É, cara. Então, gente, ó, tamo terminando, ó. São Pedro mandou umas gotinhas de água aqui pra gente. É verdade. Primeiro agradecido. Caraca, velho. Porra, puta conversa. Porra, bom pra caramba. Ah, chuva engrossando aí. É verdade. Tamo terminando o Lococast. Pô, gente, obrigado mesmo. Não, não, porque nós vamos dirigir. É isso aí, ó. Se beber, não dirige, cara. Beleza, galera? Valeu aí. Obrigado aí por mais esse Lococast. Abraço, até a próxima. Obrigado, obrigado. Obrigado. Siga Los Condes. Caraca, velho. Foi muito rápido. Foi, foi. Putz, grilo. Quanto tempo normalmente é atuando? É uma hora. Tá? Caraca. Ah! Ah! Eh. É. O que é isso?